Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, eu vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você, pra gente não fazer. Assim, ó Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai! Barabarabara Barabarabara Barabar Barabar Barabarabara Barabarabar 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 Ferê, 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 ferê Que é a lei que está errada Fazendo para verê Que é a lei que está errada E a lei que está errada